Cinco. Cinco é o número, beleza? Black Panda, fala o número de uma quatro. Três. Três e cinco. Trinta e cinco. O do Rap chegou? O do Rap chegou? Não. Fala outro. Fala outro. Spratz e Balbinote. Balbinote e Spratz. Gola pra cá! Spratz! Quem gola pra cá? Balbinote! Uou! Faz barulho pros MC aí, família! Uou! Uou! Vai, Daniel! Fica em combate! Fica em combate! É eu contra quem? É contra mim, mano! Eu tô assim! O Balbinote vem aqui, hein? Eu fiquei bem nessa! Ó, como vocês curtem ter três metros, vai mais palmar, ó! Fica em combate! Ó, Balbinote, dá um passo pra trás! Não poupou! Vai pra lá, vai pra lá! Vai bem próximo do Z, ele gosta de carinho, ó! Isso! Aê, família, dá um passo pra trás aqui, por favor, mano! Gado! É, você tá ligado! Gado? Vé! Vé! O que? Espratz! Espratz, começa? Espratz, né, avó e família? Vamos que vamos, certo? Quem quer batalha boa, grita o quê? Sonho! Joga a mão pra cima geral aqui desse lado! Joga a mão pra cima geral aqui atrás! Joga a mão pra cima geral aqui desse lado, certo? Eu vou com a mão aí! Levanta a mão aí, família! Chamo o povo, vem-viva e trazer aquele flow! Que ele flow! Que ele flow! É o bivunão na rota, só trazer aquele flow! Que ele flow! Que ele flow! Que ele flow! Que ele flow! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Quero ver! Sangue! O que vai escorrer? Sangue! 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 Vou! 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 Bota ele, caralho! Bota ele, caralho! Bota ele, caralho! Bota, caralho! Vou! 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 Rá! Em mais de três, dois, um! Na contramão do mundo, eu tô no contratempo, encontrando tempo e encontrando minha vida. Tentar com cogumelo na camisa, tenho sete vidas, por isso que eu bato. Na verdade eu faço, pode ver que eu tô aqui, não tô na brisa da amônia. Você é o balbinote, vou chutar sua bunda para a própria babimônia. Já que você não entende a rima, pode ver, eu tô na disciplina. A troca de olhares tá legal, tá letal, mas eu quero ver se você tem a troca de rima. Pode ver que eu tô aqui, a rima não é mais morra. Pode ver que eu te bato, quando eu tiver de frente você corra. Bater nesse emissio é facinho, fica tranquilo que eu passo sozinho. Via de mão dupla é uma vida de um única, porque o rap é um só caminho. Que que adianta você vir falar merda, se no final aqui você não guarda. Mano, dá pra ver que no final que eu vou te bater e a rima o pau me entrega. Sem falar de Babilônia, mano, você cheirou a amônia, até porque eu sou inteligente. Na verdade, saca fogo na legedria, porque o conhecimento é gravado na minha mente. Que que adianta você falar mais do que a boca e não pensar mais do que você pensa. Na verdade, mano, você fala muito merda com a boca, só que sua azima não compensa. Barulho, seu filho, barulho! Barulho, Ronda! Uuuuuh! Aê, de quem começou pra quem terminou, barulho pra estrada! Uuuuh! Barulho pra Balbinote! Uuuuh! É isso, Balbinote 1x0, certo? Tudo que vai, volta! Eu tô rendendo, hein, Glantier? Aê, na roça! Boa noite! Todo mundo levantando a mão, puxar o hit, por favor! Eu tô morrendo, família! Vem! Vem! Uou! 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 Zero doze tem voz! Zero doze tem voz! É porque nós é a rua! E a rua é nós! Zero doze tem voz! Zero doze tem voz! É porque nós é a rua! E a rua é nós! E o uuuu! 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 Mata ele, carai! Mata ele, carai! Zé, na roça, carai! Zé, na roça, carai! Uuuu! 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 Vai tomar feia, sua rima é feia, não é bonita! Pra mim, a situação que tá esquisita! Você até cita livros, mas eu não escrevo! Porque os livros não são só a sua escrita! Pois eu aprendo mais com pessoas do que com os papéis vazios que você lê que na verdade tem nada! Então por que você manda improvisada? Sendo que a sua rima aqui não é compensada! E o conhecimento que acha que tem! Então fala, manda bem! Porque você não apresenta, eu vou te atropelar! E eu vou de zero a cem o argumento que você fala! Porque não joga na tenda! De zero a cem talento nenhum! Eu te bato, cê tá lento! Olha como que eu te bato! Você é só um excremento, mas já fui menino! Hoje eu sou sujeito homem! Eu não aprendo mais com pessoas! Preferi aprender com fone! De ouvido, duvido do que você tá falando! Você tá panguando, agora vacilão! Porque eu disse que tava na contramão! Na contramão, com a caneta em contramão! Já que você entende o que eu faço! Olha como eu bato! Pode ver que eu manda rima em boa lei! Vai pra Nivana, já que cê é a Alexandria! Porque o talento do Alexandre é grande! Mas a minha rima também! Venceram! 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 Zero é neutro, né? Zero é par! Zero é par! Você começa? Aí! Vai puxar um, Murilinho! Vai puxar um! Vem gerar camoporta aí, família! Vem gerar camoporta aí! Não, vou puxar! Ó, ó, ó! Não adianta falar em Jardim! É necessário fazer! Vai morrer ou vai matar! Vai matar ou vai morrer! Quem nasceu, nasceu! Quem não nasceu, não nascerá! Vai matar ou vai morrer! Vai morrer ou vai matar! Vem gerar! Roda ele caralho! Roda caralho! Roda caralho! Popom! Popom! Rá! Yeah, yeah, yeah! Irmãs e três! Sem dois! Puro! Puro! Crendo nós brinda! Não! Com seu sangue nós bringa! E com a métrica que nós brinca! Pode ver que cê nunca vinga! Mas eu tô fazendo aqui! Quando tá ruim, nós sempre treina! Você é! Babilônia! Eu sou do Inel! Botando medo em leão e hiena! Não! O que que adianta se o livro não tá escrito? Cê não tá visto! Você fala, mas que a boca e o meu improviso não tá em registro! O que que adianta você escrever o livro? Cê não tá registrado! Ô amigo! Tá na zona de perigo! Porque o improviso não é registrado! Olha como que eu te bato, filho! Na verdade, já mandei uns trocadilhos! Porque a sua zona de conforto é a minha zona de conflito! Calma, 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 calma! Que eu te bato! Você não é o meu amigo! Eu nunca falo, marquei a boca! Que aprendi que as paredes têm ouvido! Você vai parar no pé! Não! Não é registro imaginário! Eu sou de São José acostumado à linha do adversário! Que que adianta? Que que adianta? Cê quer falar da zona de perigo? Você não rima comigo! Eu que tô na zona do inimigo! Mas eu te bati por isso! Que eu não tô por impulso! Porque eu escrevo linhas no mundo! Pra não botar elas no meu pulso! Mas eu faço minha rima! Sabe por quê? A rima é em brasa! Porque eu fui pra 012 e ganhei a folhinha da sua quebrada na minha casa! Na próxima edição! Quem não ganhou foi pai! A sua casa cai! Hoje dá minha frente e sai! Cê tá falando muito! Pra mim você é um acéfalo! Tempo é dinheiro! Então no pulso tem um século! E eu sou o oráculo do seu século! Você não tá no cenáculo! Você não é tuberculoso! Mas eu vou te ensinar! Porque pra mim você é precário! Cê tem que aprender que questão de tempo! Tudo aqui é temporário! Só que dá pra ver sua rima é incrédula! Eu que sou a semente! Cê serve só pra cê pular! Fecular! Então vai germinar! Porque a semente que você fala não vai plantar! Barulho pra batalha! Ooooo! E quem começou pra quem terminou é barulho pra Sprat! Ooooo! Barulho pra Balbinote! Ooooo! O Sprat próxima fase! Muito barulho pro Balbinote! Tchau!